Muitas pessoas mandam mensagem no meu Instagram dizendo que não tem dinheiro para começar uma loja online. Mas eu mesmo iniciei sem dinheiro. Quando eu comecei a Francisca Joyce, eu comecei com 50 reais. Eu acredito muito em fazer hoje com o que tem hoje. Então, ao invés de estar olhando as coisas que você não tem, eu quero que nessa jornada você comece a fazer acontecer com as coisas que você já tem, com o que você já tem hoje. E mesmo você que está saindo do zero, você tem ideias. E fazer com que você tenha colocar essas ideias em prática e tirar essas ideias do papel para a gente construir a sua loja de ouro. E eu chamo de loja de ouro uma loja que fatura mais de 50 mil reais com os produtos físicos aqui na internet. Eu tenho visto também muitas pessoas que estão faturando mais aqui na internet com a união da loja física com a loja online. Como assim a união? Quando a gente fala muito em loja física, loja online, tem gente que pensa assim, ah, eu vou ter uma loja online e acabou a loja física, a minha guerra. Ah, eu vou ter uma loja física, eu não preciso do online. Não é um contra o outro, é um com o outro. Existem ferramentas que você pode unificar esses dois canais e potencializar ainda mais o seu resultado. Vender mais os seus produtos, alcançar mais pessoas com estratégias. A estratégia Cebola, por exemplo, é uma maravilhosa para isso. Então, tudo isso a gente vai construindo agora. Não importa se você hoje tem uma loja física, não importa se você hoje está começando o seu e-commerce do zero, não importa se você hoje nem sabe o que fazer para vender com a sua loja online. Eu sei e eu entendo que muitas lojas online morrem o tempo inteiro. Mas eu quero que você, através desse nosso desafio, dessa nossa jornada aqui juntas, destrave as suas vendas e comece a realizar os seus sonhos através da loja online. E aí, do outro lado, você deve estar pensando, ah, mas precisa de muita coisa, Sabrina, para eu ter uma loja online. Eu não sei por onde começar. Quando eu comecei, eu comecei num conjugado. Eu morava num conjugado e eu comprei produtos e coloquei para vender na internet. Na época, eu coloquei para vender em Marketplace. Se você não sabe o que é Marketplace, são lojas que têm a própria audiência dela e estão vendendo o tempo inteiro. Por exemplo, Mercado Livre, Shopee, a Magazine Luiza, existem vários Marketplace, mas a gente aprofunda nisso depois. E eu comecei lá naquela época no Marketplace, e através do Marketplace eu entendi que eu precisava construir a minha marca, que aquilo ali era uma grande oportunidade. E o mais importante, eu entendi que a internet é a rua mais movimentada do mundo. E o melhor momento para você montar um site, ter uma loja online aqui na internet, foi ontem. O segundo melhor momento é agora.